Ele solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal e, para tanto, aperte o comando registrar a presença e posicione a digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior. Considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Presidência suspende os trabalhos por prazo indeterminado. Estão suspensos os trabalhos. Presidência, na verdade, reabre os trabalhos da comissão. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Presidência informa o recebimento dos seguintes correspondentes. E-mail do Sr. Lairis da Silva Lopes, encaminhando pelo portal Fala das Comissões, encaminhando solicitações com relação aos policiais unitários veteranos que não têm porte de arma. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Sobre a mesma requerimento 425 de 2023, em turno 1º, de autoria do deputado delegado Cristiano Xavier, em votação e requerimentos. Os deputados com aplausos permanecem como 50 aprovados. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão. Passa-se a presidência dos trabalhos ao deputado Cristiano Xavier, para a leitura de requerimentos de minha autoria. Assuma a presidência e devolva a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Primeiro requerimento, seja realizada a audiência pública para debater as circunstâncias que motivaram a transferência do 3º Sargento PM, Dádison Lemos Fial, do 36º BPM, da 3º RPM em Vespasiano, para a 18ª RPM em Poças de Caldas. O ato de transferência do policial militar foi publicado no BGPM nº 85, de 16 de novembro de 2023, nas páginas 26 e 27, sendo necessária a convocação da autoridade, que assinou o ato para demonstrar a motivação do ato de transferência. Qual a real finalidade do ato administrativo que transferiu o Sargento Dádison Fial de Vespasiano para a posse de Caldas? Deste modo, imprecidiva a realização de audiência pública. Hora requerida, para a qual devem ser convocados a diretora de recursos humanos da Polícia Militar de Minas Gerais, a Coronel PM Silma Regina Gomes da Rocha Oliveira e o 3º Sargento Dádison Lemos Fial. Convidando a participar da referida audiência o Comandante-Geral da Polícia Militar, o Coronel Rodrigo Piazza do Nascimento. O segundo requerimento seja encaminhado à Polícia Militar de Minas Gerais, pedindo de providência para designar a escolta delegada de polícia Larissa Bernardes Marçal da Cunha, tendo em vista indícios de ameaça à sua integridade física por intoxicação, conforme Redes 2023, número anexo. No dia 1 de nove de 2023, a doutora Larissa se encontrava em sua residência quando começou a sentir um cheiro estranho, após o que foi acometida de forte dor de cabeça e tontura, além de ardência no nariz e na garganta. Na data de 6 de 10 de 2023, ao sentir novamente que aparentava ser gás com inseticida, a senhora Larissa, por recomendação profissional do SAMU, deslocou para o Hospital Unimed e após o contato com a junta médica do Hospital João XXIII, foi encaminhada para o IML para exames. No dia 7 de 10 de 2023, a delegada, quando deslocava com seu veículo particular, sentiu o cheiro semelhante, saindo o ar-condicionado do carro, que foi registrado o Redes, conforme o número anexo. Ressalta-se que a delegada de polícia Larissa Belo Fernandes Marçal da Cunha participou da 18ª reunião extraordinária dessa comissão, realizada em 7 de julho de 2023, com a finalidade de debater o gravíssimo cargo de auto-extermínio da escrivã Rafaela Drummond. Também que seja realizada audiência pública para debater o substitutivo a ser apresentado ao então projeto de lei complementar 65, que altera a lei complementar 729 de 8 de novembro de 2013, que contém a lei orgânica da Polícia Civil e do Estado de Minas Gerais, o qual seria fruto de consenso entre o governo, a chefia da instituição e sindicatos de entidades de classe. Para tanto, requer ainda que cópia do substitutivo seja apresentada durante a reunião pelo governo e o chefe da Polícia Civil, caso citada a proposição ainda não tenha sido encaminhada a essa comissão. Ressalta-se que o tema em questão foi objeto de discussão durante a audiência pública no dia 26 de setembro de 2023, quando aprovados os requerimentos 4368, 4373, 4374, em resposta aos quais prestadas as seguintes informações. Ao requerimento 4368, a chefia da Polícia Civil presta o seguinte esclarecimento, foi encaminhada a secretaria-geral em 26 de setembro de 2023, o ofício 003-2023, subscrito por todos os membros do Conselho Superior da Polícia Civil, enviando o documento da lavra das entidades de classe concernentes ao projeto de lei complementar 64, que contém o estatuto disciplinar e o projeto de lei complementar 65, que modifica a lei orgânica da Polícia Civil dos Estados Minas Gerais. Nesta esteira, como ressaltar, que a chefia da PCMG reafirma a necessidade de modernização dos processos institucionais, principalmente no que tange a estrutura organizacional e a valorização dos servidores e reconhece a participação das entidades sindicais representativas das carreiras policiais no processo. A presidência informa também que outros requerimentos foram encaminhados à Secretaria de Governo e CEPLAC. No entanto, até o presente momento, não se tem notícia do encaminhamento do substitutivo consenso entre os sindicatos, a chefia da Polícia Civil, para que o PLC 65 possa prosperar e andar nessa casa conforme a necessidade da instituição e acordo entre os sindicatos. Esses são os requerimentos, presidente. Em votação, os deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Presidente, pela ordem, mais um requerimento. Presidente, nós estamos aqui hoje com os nossos policiais penais que vieram de uma luta, de um concurso público, alguns deles, inclusive, vieram de outros estados, largar emprego, deixar a família em outro estado para prestar o concurso. E esse concurso, todos nós sabemos da necessidade que a Polícia Penal tem também, que a Polícia Civil tem, que a Polícia Penal tem, que a Polícia Militar tem, mas eles já fizeram, inclusive, o curso de formação. Mas o Estado ainda continua lento, lento no cronograma de nomeação e de posse. Presidente, devemos lembrar que, diferentemente da Polícia Civil e da Polícia Militar, doutor Cristiano, eles não recebem durante o curso. É algo assim inadmissível. Eles receberam apenas meia bolsa de auxílio formação profissional. Ou seja, na Polícia Militar e na Polícia Civil, o cidadão passou no concurso, iniciou o curso, ele começa a receber o seu salário, com uma diferença menor da classe inicial para a qual ele prestou o concurso. Vou dar um exemplo aqui na Polícia Militar e no bombeiro, passou no concurso para soldado, ele recebe 15% menos do que um soldado primeira classe. faz o curso durante nove meses recebendo o salário e o ato de formatura e posse é imediato. Quando imagine, eles estão aqui há meses, alguns deles vindo aqui, inclusive, do Rio de Janeiro, nós temos aqui uma colega policial penal, já terminou o curso, e não consegue que o Estado faça a nomeação. É, na verdade, ao meu ver, uma covardia que faz com essas pessoas. Então, eu vou aportar aqui o requerimento, para que também eles possam ter aqui a oportunidade de falar aqui na comissão, para que a gente possa ouvir deles o clamor, a voz deles, que até então parece que o governo do Estado não está ouvindo. Então, o requerimento que eu faço, para que seja ouvido agora, nesta reunião, o senhor Matheus de Abreu, o senhor João Paulo Assunção, e a Natália Kery do Nascimento. Esse é o requerimento, para que eles possam se ouvir daqui agora, no chamado pinga-fogo, que faz parte dos trabalhos da comissão. Esse é o requerimento, senhor presidente. Em votação, os requerimentos, os deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovados. Devolvo a palavra ao deputado Sargento Rodrigues. Quero registrar e agradecer a presença do Matheus de Abreu, do João Paulo Assunção, da Natália Kery do Nascimento, até porque, até comentei com o deputado Cristiano Caporezzo, vocês também estão acompanhando a nossa luta aí, em relação ao regime de recuperação fiscal. E às dez e meia nós teremos uma outra batalha a ser travada. Se aprovado o regime, eu tenho dito até aos policiais civis, militares, que me acompanham pelas redes sociais, se aprovar o regime, a própria carreira de vocês amanhã já está estagnada. Vocês já entram com congelamento de salário de nove anos. Ou seja, vem para um lugar achando que vai ter uma carreira tranquila, por isso que eu tenho dito para vocês, nós temos concentrado os nossos esforços em obstruir o projeto, enquanto a negociação em Brasília possa avançar, e acredito eu, graças a Deus, as sinalizações são as melhores possíveis. E parece que hoje, ainda, a peça que está sendo construída entre o Estado e a União será apresentada ao Supremo como fruto de um entendimento para que o prazo da liminar de 20 de dezembro possa ser prorrogado por mais seis meses. E aí, deputado Cristiano Caporezzo e Eduardo Azevedo, aí nós não temos pressa mais com o regime, enquanto isso, as tratativas internas entre União e Estado podem prosseguir e a gente conseguir avançar na negociação sem o famigerado regime de destruição de carreira de servidores. Vou, obviamente, por uma questão de preferência, obviamente, nós vamos passar a palavra à Natália Kelly do Nascimento. Natália, você fala o seu nome completo, o cargo, como é que foi a... quando é que você fez o curso, qual turma que é, e as suas expectativas. com o microfone mais próximo de você. Olha aí. Bom dia, eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Natália Kelly do Nascimento. Faz um favor para mim, senta na outra cadeira, que aí você consegue puxar o microfone. Faz um favor. Ajusta aí, Flávio. Eu sou do grupamento 2 do curso... Inicia novamente. Natália Kelly do Nascimento. A senhora tem a palavra. Bom dia. Eu agradeço a oportunidade. Meu nome é Natália Kelly do Nascimento. Eu sou do grupamento 2 do curso de formação da Polícia Penal. Eu estou formada desde outubro. Eu me submeti a um curso de dedicação exclusiva. Precisei abandonar o meu emprego em busca do meu sonho. E eu estou desempregada desde então. Recebi uma bolsa de 2.200 reais, aproximadamente. Nos encontramos mais de 2.400 policiais formados. Tivemos a expectativa de posse falada pelo secretário de segurança nessa casa em setembro. Acontece que foi adicionada a turma 3. O que nós pleiteamos aqui nessa manhã é um cronograma. Nós precisamos saber como será a nossa vida. A gente precisa se programar, porque o dinheiro já acabou. A minha pontuação nesse quesito é que, desde novembro deste ano, o Estado de Minas Gerais se encontra em um estado de inconstitucionalidade. Porque o STF declarou que os contratos ferem a Lei 23.750 de 2020. Mas essa situação, deputados, é fácil de resolver, porque nós estamos aqui formados, preparados e capacitados para ocupar essas vagas. E em breve, ainda este ano, teremos 1.358 mais policiais formados. Não há necessidade de prorrogação desses contratos. Basta apenas a boa vontade política e que se cumpra o que um concurso público prestigia, que é a contratação dos policiais efetivos. Nós queremos servir ao Estado. Nós estamos preparados para isso. E nós pedimos apenas, nos dê o cronograma, não nos deixe a ermo, porque estamos, sim, desesperados para saber o que será da nossa vida. Obrigada. Obrigado, senhora Natália. Passaremos a palavra ao Matheus de Abreu. Bom dia. Primeiro de tudo, agradeço a oportunidade de fala. Acho que é uma das primeiras vezes que a gente tem o candidato ainda, com algum local de fala, alguma coisa específica. Assim como a Natália, também sou do grupamento 2. Estou desempregado também desde setembro, outubro aproximadamente. Só que, na verdade, foi bem antes, porque o nosso curso ainda teve uma parte de ensino à distância e, a partir dali, já teve que ser dedicação exclusiva. Casando toda essa situação dos candidatos, propriamente dito, a gente ainda tem um sistema prisional doente. Então, com isso, a gente aqui está representando indiretamente tanto as famílias dos candidatos, todos os candidatos que estão aqui presentes, que estão nos assistindo agora, mas também os policiais penais da ativa. Isso porque o que acontece hoje é, basicamente, ferir o direito de quem está na ativa. E a gente consegue mensurar isso através da quantidade de atestados que são emitidos pelo sistema prisional. A quantidade de atestados, seja por doença incapacitante, seja por doença psicológica, doença fisiológica, mas decorrente do estresse. Então, hoje, nós temos alguns policiais que executam serviços de dois, cinco homens. E nós temos esses dados, graças ao sindicato, que nós temos sempre uma boa relação. Então, o que a gente hoje vem aqui pleitear é somente um cronograma de como o Estado vai fazer. Minas Gerais é um Estado muito grande. A gente precisa saber, pelo menos, se a posse vai ser em bloco, quando ela vai acontecer, se existe uma previsão. Quando a gente pergunta para algum superintendente, eles simplesmente dizem que o Estado tem até dois anos para se passar. Mas, como a Natália bem disse, se a gente agir com uma boa vontade, a gente consegue resposta a partir de um mês. Sempre ocorre um empecilho, seja dia de tal de remoção interno, seja dia de tal que ainda tem que acontecer e a gente fica aí a ver navios. Agora, dia 22 de dezembro, diferente de uma data que saiu em algumas notas técnicas por parte da Sejusp, dia 22 de dezembro a gente vai ter mais 1.358 candidatos formados, totalizando mais de 3.500 candidatos, que ainda constam sem cronograma, sem saber como vai trabalhar, quando vai começar a trabalhar. Qual que é a previsão de formatura da próxima turma? A terceira turma é dia 22 de dezembro, que eles vão ter todos os dados. Só que, em notas técnicas, a Sejusp já estende o prazo, colocando para dia 30 de janeiro, o que cai qualquer previsão de posse entre janeiro e fevereiro. E acaba sempre estendendo, 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 e a gente não tem uma previsão certeira de quando vai começar a trabalhar, como que a gente vai poder se organizar, porque a maioria não é daqui de Belo Horizonte também. Então, se, por exemplo, o pessoal até mesmo de Belo Horizonte for designado para uma outra cidade, muitas pessoas simplesmente vão ter que abandonar o concurso. Então, a gente não quer nada além do nosso direito, a gente não quer nada além de um cronograma, não é nada absurdo se a gente for parar para pensar um pouquinho, dependendo somente da boa vontade do Executivo. O Matheus, você é de qual estado? Eu sou do Rio de Janeiro. Morava onde no Rio? Morava no Rio de Janeiro mesmo, capital. Capital. E tem quanto tempo você está aqui? Desde o curso de formação, aproximadamente em abril, que eu já vim na parte do EAD. Porque os aluguéis subiram bastante, então eu prefiro vir antes para poder me planejar melhor. Ok. João Paulo Assunção. O senhor tem a palavra. Bom dia, vossas excelências. Obrigado, colegas, por estarem aqui, compartilhando esse momento importante com a gente. Nesse momento, eu quero apelar para a empatia dos senhores. Esse concurso praticamente começou em abril, onde todos os candidatos foram desligados aos seus trabalhos, ou seja, dedicação exclusiva. Nesse sentido, pasmem, sobreviver quatro meses com uma bolsa de R$ 2.268,00 em Belo Horizonte, é complicado. Eu tive colegas no meu curso de formação que se alimentavam de macarrão instantâneo no almoço e na janta. Isso é um absurdo. Aqueles, pelo menos, que conseguiam comer também. E, nesse sentido, eu não vejo qual seria a dificuldade do Estado de dar um cronograma para a gente. O que há de tão difícil nisso são datas para a gente poder se programar. Porque você fica naquela expectativa de almejar o seu cargo e ter a sua nomeação e não consegue. Entendeu? Então, assim, os colegas já deixaram bem claro tudo aquilo que a gente queria explanar e eu não vou tomar tanto tempo dos senhores. É isso. Obrigado. Você é de Belo Horizonte mesmo, João Paulo? Sou de Viçosa, Minas Gerais. Viçosa. Zona da Mata Mineira. Zona da Mata. E a Natália? Eu sou de Belo Horizonte. E cadê a outra colega do Rio de Janeiro? Ah, ela está lá. Tem mais de outros estados aqui? Qual estado? Paraná. Paraná. São Paulo. Bom, então nós temos gente aqui do Paraná, do Rio de Janeiro, São Paulo. Difícil demais, né? 2.268, a Bolsa Auxílio e Formação, doutor Cristiano. Isso foi pago quando? Bem atrasado. Foi bem atrasado a Bolsa. A Bolsa, para algumas pessoas do meu grupo, foi paga. A comissão teve que cobrar. Nós aprovamos o requerimento aqui. Nós cobramos. No final do curso, já, que a gente foi receber essa Bolsa. Ok. Vamos fazer o seguinte. Acho que eu podia fazer um apelo conjunto. Cristiano Caporezo, Eduardo Zever, se os colegas concordarem. Um apelo conjunto. O que você acha da gente chamar todos eles aqui para dentro? E cada um fazer um apelo. Nós, deputados, fazer um apelo. O que vocês acham da ideia? Conjunto, para que o governador possa, e o secretário. Flávio, abre lá a porta do plenarinho, deixa todos eles entrarem aqui no plenarinho. Talvez, assim, o governo vendo a gente fazer um apelo em conjunto, um apelo da Comissão de Segurança Pública, não vai ser um apelo individual, isso é um apelo. E o governo pode reclamar também que nós vamos fazer, é apelo, não é, doutor Cristiano? É pedido, não tenho o que reclamar. Queria... Podem ocupar todos os espaços, porque aí a gente consegue fazer aqui uma tomada. Pedir a consultoria, que também elabora o requerimento. Fazendo um apelo ao governador Romeu Zema, ao governador Romeu Zema, a CEPLAG e ao secretário de Justiça e Segurança Pública, para que possa fazer a nomeação, fazer o cronograma, publicar, não é isso? Vocês querem a publicação imediata do cronograma, não é? Porque nem isso vocês estão tendo, não é? Nem a expectativa de saber qual a data. A turma 1 começou, inclusive... Pode falar no microfone. Então, senhor, a turma 1 começou em... O nome? Tem que identificar. Meu nome é Cláudia Cristina, correia Cessa, sou do Rio de Janeiro, sou da turma 1 e nós começamos em abril, com dedicação exclusiva. Teve colega da minha turma, que veio do Pará, com a família, com dois filhos e, durante o curso de formação, ele teve que cortar o cabelo dos amigos para poder ganhar um ganha-pão, para poder pagar aluguel, para poder manter dois filhos, inclusive um bebezinho e, durante a turma 2, ele vendeu pastel, porque ele veio, porque nós tivemos o secretário, ele veio aqui falando que, a partir de setembro, começariam as nomeações. Então, todos nós viemos já com o intuito de ficar em Belo Horizonte, de ficar em Minas Gerais. Então, abandonamos tudo. Inclusive, abandonamos família. Então, estamos, assim, à mercê do Estado. A gente está sem perspectiva de vida, sabe? E isso é muito ruim. Passar necessidade não é fácil e a gente está aprovado em tudo. Tivemos retafe, tivemos que fazer dois tafs para chegar até aqui. Inclusive, no retafe, teve gente que faleceu, dois falecidos. Então, assim, não foi nada fácil para a gente ficar acampando aqui também duas semanas, comendo mal, bebendo nada de água, inclusive nos prejudicando. Foi muito complicado, foi muito difícil. Então, assim, a gente pede homologação, homologação total da turma 1, da turma 2, da turma 3. A gente só quer o que é nosso de direito, porque tem PSS. E por que não a gente que está efetivo? A gente passou, a gente teve um custo para o Estado também. Por que não nos nomear? Logo agora, início de janeiro, posse. A gente só quer o que é nosso, sabe? Assim, é muito ruim vir aqui para poder apelar, praticamente a gente está apelando. É muito complicado. E eu agradeço ao senhor muito mesmo por ter nos recebido no seu gabinete, em nome de todos nós. E é isso, a gente só quer a nossa homologação, a gente só quer o nosso cronograma. Nada mais do que é nosso. Obrigada. Agradecemos a sua participação. Eu indago os colegas deputados, se não seria melhor que a gente descesse... Que a gente descesse e a própria TV Assembleia usar o microfone ali embaixo, a gente daqui, com eles ao fundo, todos nós fazemos o apelo ao governo. O que vocês acham da ideia? Vamos lá, então. Obrigado. Só lembrar o deputado, que tem pessoas que estão formadas desde julho. Deputado, só para lembrar o senhor, que tem candidato que está formado desde julho. Bom, comissão de segurança pública, nós vamos fazer um formato aqui hoje diferente. Deputado Sargento Rodrigues, presidente. Deputado delegado Cristiano Xavier, vice-presidente da comissão. Deputado Eduardo Zevedo, membro efetivo. E o deputado Caporezzo, que está sempre aqui conosco, trabalhando também em prol da segurança. Hoje nós vamos fazer um formato diferente. Nós estamos aqui com as turmas, as turmas que formaram na polícia penal, estão em Minas Gerais, em Belo Horizonte, desde abril, solicitando ao governo agora que façam a homologação e posse o mais rápido possível. Receberam apenas uma meia bolsa de formação, no valor de R$ 2.268. Estão passando dificuldades financeiras, necessitam do emprego e fazem um apelo ao governador Romeu Zema, à secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, ao secretário Rogério Greco, para fazer o mais rápido possível a homologação e a posse dessas turmas, que estão passando dificuldade. E, por outro lado, o Estado necessitando desse reforço efetivo. A palavra ao nosso vice-presidente, o delegado Cristiano Xavier. Isso aí, desejar aqui boas-vindas a todos vocês. Podem ter certeza que nós vamos trabalhar fortemente para que isso aconteça mais rápido. ouvimos aqui detalhadamente alguns exemplos de luta, de alguns, inclusive, que são de outros estados. Isso é muito importante que seja dito. Vários que, inclusive, tiveram que fazer bico para se sustentar durante esses meses aqui no Estado de Minas Gerais. Então, podem ter certeza que nós vamos colocar a nossa energia, sensibilizar o governo de Estado, do secretário Luísa Barreto, da importância e a peculiaridade do caso. Que vocês não são excedentes, como temos nas outras forças policiais, como é o caso da Polícia Civil. Vocês já fizeram um concurso público, vocês já estão aptos a serem homologados e tomarem posse e, efetivamente, exercer o trabalho. Inclusive, com casos que existem contratados temporários, que são do processo seletivo. Não que tenha que tirá-los imediatamente, até porque a defasagem é muito grande. Cabe todo mundo e ainda vai ser pouco. Então, podem ter certeza que vocês vão contar aqui com mais um deputado que está sensibilizado, que ouvimos de forma muito próxima a situação dos agrupamentos. Um já formado desde julho, outro de setembro, outro que está prestes a formar agora cerca de 3 mil policiais penais e a gente precisa muito. Podem ter certeza que vai contar com o apoio da nossa comissão. Muito obrigado. Bom, quero cumprimentar a todos os policiais penais que estão aqui. dizer que eu faço coro, juntamente com toda essa comissão, que nós estamos aqui para dar voz para vocês e levar essa demanda ao governo de Estado. Então, nós queremos pedir a Secretaria de Planejamento, a SEJUSP, bem como também ao nosso governador, que possa ter essa sensibilidade com os policiais penais que aqui estão preiteando por um direito que é deles. Frente aí à urgência que nós temos de dar estrutura ao nosso sistema prisional, e eles estão aqui precisando trabalhar, nós precisamos mobilizar para que isso possa acontecer o mais rápido possível. Realmente, se torna inviável eles viverem com a Bolsa como eles estão vivendo, praticamente impossível os desafios. Alguns estão tendo que se virar nos 30 aí, fazer algum bico, alguma coisa, para poder conseguir sustentar. Então, nós estamos aqui para poder fazer esse apelo ao governo de Estado, para que possa ser sensível a essa demanda para eles e também de tamanho importante para o nosso Estado. Eu quero reforçar aqui o que os meus colegas deputados falaram, cumprimentar a todos vocês que estão aprovados. Concurso público é coisa séria. Vocês vieram de diversas regiões de Minas Gerais e do Brasil para poder servir na condição de policial penal, porque acreditam nesse sonho. Os policiais penais em Minas Gerais lidam com o que existe de pior, com a escória da sociedade, com o lixo da sociedade. Com certeza, isso aí é algo que sobrecarrega esses servidores psicologicamente. E eles precisam desse reforço de efetivo para melhorar a prestação de serviços, para melhorar a condição de saúde psicológica. E, com certeza, o ideal seria o quê? A posse imediata de todos os aprovados. Mas, por uma questão de propriedade com a coisa pública, pelo menos o mínimo, que é poder dar uma previsão para eles, para que eles possam se programar. Isso aí é uma questão de respeito pela segurança pública e por essas pessoas aqui que estão dispostas a servir e proteger a nossa sociedade. Mais uma vez, fazer um apelo ao governador Romeu Zema, ao vice-governador Matheus Simões, à secretária de Planejamento e Gestão, a doutora Luísa Barreto, e ao secretário Rogério Greco. Olha, é a Comissão de Segurança Pública da Assembleia que está pedindo, que está fazendo um apelo ao governo do Estado, está aqui o deputado Cristiano Xavier, deputado Eduardo Azevedo, deputado Cristiano Caporezzo, deputado Sargento Rodrigo Presidente, para que possa fazer imediatamente o cronograma, trazer a público, para eles terem um mínimo de previsão. É o apelo da Comissão de Segurança Pública, porque o edital, ele pode ser alterado, basta a administração entender e colocar a supremacia do interesse público, ele pode ser alterado. Então, fica aqui o apelo da nossa comissão, para que o governo realmente possa fazer imediatamente. Então, esse vídeo será encaminhado com a nossa fala para o governador, para o vice-governador, para a secretária de Planejamento e para o secretário Rogério Greco. Contamos com a sensibilidade das nossas autoridades aqui em Minas. Vamos lá. Vamos só provar os requerimentos aqui agora. Está pronto aí o requerimento? Vamos só provar os requerimentos aqui, para mais uma vez, nós já fizemos um. Viu, Cristiano? Vamos fazer aqui um novo requerimento. São dois requerimentos, que é assim nos quatro deputados. O primeiro requerimento seja encaminhado ao governador de Minas Gerais, secretário de Planejamento e Gestão, e à Secretaria de Justiça e Segurança Pública, o SEJUS, pedir providência para que sejam adotadas as medidas que cabiam, visando a homologação e a publicação imediata de um cronograma para a nomeação dos candidatos ao concurso público da Polícia Penal, considerando que há muitos já concluíram o curso de formação e a etapa do referido concurso, e ainda que a instituição sofre com grande déficit. Então, esse aqui é o primeiro requerimento. Em votação, o requerimento assinado pelos deputados Sargento Rodrigues, Delegado Cristiano Xavier, Deputado Eduardo Azevedo, Deputado Caporezzo. Os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram, aprovado. O segundo requerimento, na mesma esteira que eu estou sugerindo, é para que caso a gente não tenha uma resposta, a gente provoque aqui uma audiência pública, aí a gente pode convocar todos os policiais penais que estão aguardando. Segundo requerimento, os deputados que eu subscrevo, nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja realizada a audiência pública para debater a homologação e nomeação dos candidatos aprovados ao concurso público da Polícia Penal de Minas Gerais, considerando que muitos desses candidatos já concluíram com êxito o curso de formação profissional, estando aptos para a nomeação, mas embora exista grande déficit pessoal na instituição, não existe um cronograma publicado para a nomeação dos aprovados. Também assinando, Sargento Rodrigues, Delegado Cristiano Xavier, Eduardo Azevedo e Caporezzo. Em votação, requerimento, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago algum colega parlamentar se desejam fazer uso da palavra. Cumprindo a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, desconvoca a reunião prevista para as 11h30, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado.